E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de dicas de The Witcher 3 Continuando a nossa playlist de guias do game Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como pegar a armadura superior da escola do grifo A gente já mostrou aí no canal como pegar a armadura base, armadura melhorada e hoje a armadura superior, beleza? Espero que ajude você, se você é novo por aqui fica um convite pra se inscrever Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar um likezinho, um comentário, dessa forma o YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas Se você puder me dar uma moralzinha lá no Instagram, é só procurar Alexandre Leps e eu faço lives na Twitch LepsTV, o meu canal por lá, beleza? Dados os recadinhos, então, vamos ao vídeo Bom, meus amigos, a armadura superior da escola do grifo, ela pede como requisito mínimo que você já esteja no nível 26, ok? Pra pegar aí as partes da armadura, você vai vir para a região de Skellig, certo? Aqui nas ilhas de Skellig, eu estou bem aqui na pontinha direita do mapa central Ok? Você pode usar aqui, por exemplo, o cemitério de baleias Aqui no cemitério de baleias costuma ter um barco Eu peguei aqui um barco e vim andando por toda a costa até chegar aqui nessa ponta, tá? Ou você pode pegar aqui o acampamento dos mineradores ou o Hogni Seguir essa estrada até chegar aqui e depois fazer uma caminhada até aqui na ponta Chegando aqui na ponta, vai ter alguns inimigos pra você matar, nada muito complicado Depois que você matou eles, eu já matei aqui pra adiantar, tá? Você vem até aqui, atravessa essa pedra E logo aqui, escondidinho, nesse barco, você vai se deparar com o baú Tem o diagrama armadura de grifo superior As manoplas superiores, calças de grifo superiores e também as botas, ok? Agora eu vou mostrar como pegar a espada de prata e a espada de aço Pra pegar a espada de prata superior do conjunto do grifo Vocês vão vir aqui para o farol de Elverum, ainda nas ilhas de Skellig, ok? A gente estava lá na parte de cima, agora a gente veio pra parte de baixo Eu peguei aqui um barco, umas estalagens em ruínas e vim de barco pra cá, tá? Acho que é um pouco mais perto, mais fácil de chegar Então eu deixei o barco aqui, cheguei até a torre, aqui é o lado da torre Você vem pra esquerda, tá? E você vai se deparar com essa caverna aqui da frente Aqui você visualiza a torre, tá vendo? Então a gente vai entrar na caverna agora Aqui na caverna, bem tranquilo, vai ter um urso nível 16, você tem que derrotar Se mantenha na esquerda, vai seguir o caminho da esquerda Ali mais à frente vai ter um túnulo, basicamente Aqui nesse túnulo tem essa lâmpada, se você quiser eliminar Aqui vai ter umas aparições, tá? E aqui você vai separar com o baú de grama Espada de prata do grifo superior Aqui vai ter alguns itens nesse outro baú também Agora vamos para a espada de aço Pra pegar a espada de aço superior, você vai vir aqui ainda Na região de Skellig Você vai viajar Para essa ilhazinha aqui, ó, do porto Uriala, ok? Fica ali na parte superior do mapa Aqui partindo do porto Uriala Você vai pegar essa estradinha Seguindo até esse vilarejo abandonado aqui No meio do vilarejo abandonado Nessa estradinha aqui especificamente, ó Entre essas duas casas, tá vendo? Essa e essa Você já vai visualizar uma pedra Ali no horizonte Tem um acampamento de bandidos aqui Que você derrota Bem tranquilo Logo atrás da pedra A gente pega aqui o baú Diagrama espada de aço de grifo superior Agora eu vou lá no ferreiro mostrar pra vocês os materiais Pra fazer o nosso set Vamos primeiro aqui no armeiro O armeiro aqui de Oxenfort Você pode vir pro porto de Oxenfort Que vem aqui até essa praça de comerciantes, tá? Aqui você vai ver o símbolo do armeiro Chegando aqui A gente vai ver os materiais dessas armaduras superiores Pede bastante coisa e bastante dinheiro Já tem um vídeo aí no canal ensinando a como pegar dinheiro rapidamente, tá? Façam Isso pois vocês vão precisar Seguinte meus amigos Vamos começar aqui pelo peitoral Que é o mais caro Que mais dá trabalho Você vai precisar da armadura de grifo melhorada Couro Draconídeo Dá uma olhada se você tem esse item aí Se você tiver matado, né? Algum monstro Draconídeo Dá uma olhada se você consegue desmontar E conseguir esse item Senão você pode comprar aqui no ferreiro, tá? No meu caso eu não tinha Nem pra desmontar Tive que comprar A placa de dimerítio É o que mais dá trabalho, tá? Dá muito trabalho Porque os itens são meio raros Depende se você já fez muitas armaduras Ou se você tá se focando mais em uma, né? Você vai ter que se focar em fazer aqui O minério de dimerítio refinado Ou incandescente Ou fazer vários lingotes de dimerítio refinado, tá? A cada dois você consegue fazer uma placa Que precisa de dois lingotes Pra você conseguir fazer a placa, tá? A placa é bem cara Aqui, ó A placa precisa de dois lingotes Então você precisa um total de quatro lingotes de dimerítio Beleza? Complicadinho e precisa de bastante grana Quando o ferreiro não fizer um componente suficiente no dia Você medita E no dia seguinte Você consegue fabricar novamente Então vamos fazer aqui o peitoral Já peguei aqui Pele de monstro Coração de monstro Você pode desmontar também Algumas partes de monstro Pra conseguir Se você não tiver o material no momento Botas de gripe superior Eu vou estar pedindo aqui Basicamente Coro fortalecido Lingote prata de dimerítio Fio Garra de monstro Então vamos lá Eu vou precisar desmontar aqui Tá? Algo que me dê garra de monstro Eu sei que o ovo de wyvern Por exemplo Dá Pronto A gente volta aqui na criação de itens Tem outra coisa que a gente vai precisar Que é o couro fortalecido Ele está aqui nos componentes de fabricação Se eu não me engano São Aqui eu não tenho cera Cera Eu acho que não tem pra fabricar aqui A gente vai ter que comprar Tá? Basicamente Não tem cera Então eu vou comprar Diretamente do ferreiro mesmo Pra fabricar mais uma É baratinho Pronto Forjamos aqui Agora vamos lá Novamente Nas botas A gente tem aqui O material necessário Beleza? 201 que custa pra forjar Na parte das calças Está pedindo seda A gente vai fazer aqui Pelo menos duas sedas Ok? E agora a gente vai Forjá-la Então está pedindo aqui A calça base Seda Tiras de couro Lingóte prata de meteorito E ovo de monstro Custa 150 Agora a gente vai precisar De uma placa de prata Então vou fazer minério de meteorito Aqui Tá? A nossa Manopla Do grifo superior Então a gente precisa de De couro curado Uma placa de prata de meteorito Fio E língua de monstro E 155 Necessário Para forjá-la Feito Agora a gente vai forjar as espadas Beleza? Isso aqui foi só armadura É complicado, né? Pra fazer as espadas A gente vem até o ferreiro Aqui em Oxenfort Vem até o portão oeste Vem descendo essa rampa Essa rua À direita Até chegar aqui No ferreiro Certo? Vamos conversar com ele aqui Agora E forjar as espadas Espada de prata A espada superior Ela vai pedir A espada melhorada Tiras de couro Lingóte de dimerítico Você vai fazer No mesmo esquema Que a gente fez ali Sangue de monstro E tecido de monstro Em pó E ela custa 871 A espada de aço Vai pedir a espada melhorada Base Tiras de couro Lingóte de aço negro Sangue de monstro E pena de monstro Você pode desmontar Alguns monstros Que você já matou Partes deles Se você precisar de pena Por exemplo Lingóte de aço negro Você consegue Construir ele Nos componentes de fabricação Tiras de couro Bem tranquilo Desmontando também Beleza? Vai custar 320 coroas Show! Agora vamos lá Mostrar pra vocês O set equipado As estatísticas Tá aí o nosso conjunto Completo Meus amigos Ela é mais verdeada Puxado ali pra cor Dos draconídeos E tudo mais Vocês veem o material Tem muito Desse aço negro Que a gente utilizou Mas dá pra ver Aqui agora A parte dos braços Reforçada A parte Das manoplas Também Que a gente usou A placa De aço negro Aparece aqui Também nos detalhes Armadura Que foi Complicada De fazer Pediu muito Lingote De dimerítio E tá aí Armadura forte Pra caramba Estilosa Ainda tem aquela Barriguinha Que é característica Dessa armadura Mas bastante Estilosa Ainda assim Agora Falando das armas Basicamente A gente tem Três slots Com o padrão Das armas Superiores E basicamente Mais 15% De intensidade De sinal Mais 25% De dano No acerto crítico Quando a gente Melhorar Pro grão mestre Ela vai potencializar Ali um sinal Então Após usar vigor Pra lançar um sinal Em seu modo padrão O próximo sinal Lançado Dentre 3 segundos Será lançado Em modo padrão Sem usar vigor Então vai depender Um pouco Da build Que a gente vai fazer Quando colocar Em nível Grão mestre Eu vou me aprofundar Mais nesses assuntos Quando a gente Chegar Até esse ponto Até aqui Coloque o sinal Que você está mais Gostando de usar A build Que você está mais Focando Beleza E ela vai Beneficiar também No grão mestre O sinal Irdem Que você usa muito Pra enfrentar As aparições Vai aumentar Em 40% Ali Basicamente O tamanho Das armadilhas E de resto A gente tem aqui 3 slots No peitoral 1 slot Na manopla 1 slot Aqui Nas botas E 2 slots Na parte Das calças Tá E o esquema Dos equipamentos Vai ganhar um bônus Também Quando chegar No nível Grão mestre Aos pouquinhos A gente vai fazendo Esses upgrades E eu vou Me aprofundando Mais com vocês Beleza Então Por hora É isso Eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Se esse vídeo Te ajudou Não esquece De deixar Aquele like Um comentário Se puder Recomendar Para outros Amigos Que estão Jogando Eu agradeço Muito Dá uma moralzinha Também Lá no instagram Me ajuda Seguindo por lá Alexandre Lep Se quiser acompanhar Nossas lives Procura por Lepstv Na twitch Dá uma olhadinha Também Na nossa Playlist De The Witcher 3 Que tem Muitos outros Vídeos Por lá Mas é isso Então meus amigos Eu vou ficando Por aqui Vejo vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E Fui Tchau Tchau Tchau